Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Você não acha que é isso? Você não acha que é isso? Você não acha que é isso? Daí, teve uma coisa que ela ganou. Você viu isso? Você não acha que ela não se viu. Você vai falar disso, mas não se dá pra comer! Essa é a esse dinheiro. Mas a gente não acha que ela vai ouvir. Esse é o cara! Por favor, você vai ouvir você e gonna te sentar mais te levantar o cais num tipo. Você não pode acessar na minha vida? Você consegue acessar a tijê-soutir e aí? Eu sou que foi um amor. Fui um amoragem. Você sabe que a gente está em palco e boa história? Ela já está me informando de se fazer isso. Vamos lá atrás. Ok... Vamos lá. Rápido! A barco é assim que eu estou para entender. Nós podemos ver como elas são as pessoas. Olha! Você quer saber que a gente está em palco e olha só para a 600 a 3 dias. Derrubando que se descobre em um vasco para. Não há mais nada. Esses são-se mesmas. Não. Eles não podem ser capazes de fazer essa mania. Eles deixam carne e virem ela. Eles são mesma fome que ele vai cair. Como vão ser fechado? É assim mesmo, com ele, imbriam e deum. Tem um velho. Eu realmente não tenho ninguém de fazer essa mania. Ele pediurolled até a luta de cheveu. Eu disse que ele ia devendo. Vamos lá dos seus beijados, não faz nada. Não tem um velho. Não, a ikutão. Nós não derrubamos a minha mãe de mim, senão e não derrubamos as appears. Vamos lá! Nós vamos lá em paga. Vamos lá! Vamos lá. Ainda não. Vamos lá. 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 Vamos lá, ó. Vamos lá. eu não quero ajudar eu vou ajudar eu não vou ajudar eu não vou ajudar eu não vou ajudar eu não quero continuar eu tenho um pouco muito bom você vai aprender como usar Ah, olha! Ah... O que acha que você está falando? Je theoreticalmente está sempre na minha frente. O que é? Ele vai te dar o nome de FAC. É o nome da FAC. É isso aí? Um, um. Um, um, dois. Um, dois. Não, 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 não. Sim, mas temos um projeto de formação, não é? Como esses que é o que a gente que tem? Para saber se a gente que tem? Então. Como é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estou aqui. Quando eu estou aqui na minha vida, eu estou aqui na minha vida. L'automne. Vou estar aqui na minha vida. L'automne. É, 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 é. Eu estou aqui na minha vida. É, eu estou aqui. É. 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 Quem é? É só ou o seu barco. Pois ele vai lá para... Quem é? Ele vai pegar a roupa. E está direto. Você está dando isso para fazer algo pra usar. É uma isso que você não tem até lá. Isso é isso! Aí, aí... Nem. Agora está. Hoje está acertada. Hoje está acertada. Acertada. Agora está acertada. Pode deixar acertar. Agora está acertada. Acertada aí tem uma coisa. Passamos o quê? Não sei o que é melhor. E aí pelo quê? Não sei fazer isso, cantando. Não sei mesmo. Você viu o meu nome? Acho que eu não sei. Aí você não lembrou o quê? Certo não pensa que ele não consegue fazer isso. Fale, vamos, vamos! Eu sou o meu pai, eu sou que eu sou eu, e eu sou eu, que eu sou eu, eu sou eu, que eu sou eu, que eu sou eu, que eu sou eu, que eu sou eu. C'est que eu sou eu. Você está comendo meu pai, Diari? Não, não é. Eu sou eu. Eu sou eu, ele estava comendo. Ele vai virar e ver que tu vai acontecer com Deus. Para fazer o salário ou é mê. Para você. Para você, você quer dizer? Isso é fofo. Para você. Para você. Para você. Para você mesmo. Eu estou fazendo isso, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer isso. Vou pegar isso, eu deixei de fazer isso. Não, não vou pegar isso, eu deixei de fazer isso. Eu vou fazer isso, eu estou fazendo isso. Olha isso aqui. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto